Eu acredito que você ainda não garantiu seu livrão na Família Arqueira Aqui tem a Família Arqueira completa Tem o Robin Hood, Rei Davi, Betão do Pão, Jubiscrão, Faísga e Super Joe É todo mundo Além da Família Arqueira completa, aqui tem vários desafios pra você E olha esse spoiler que eu vou dar aqui pra vocês Já entra no site FamíliaArqueira.com e já garanta o seu livrão No site você também encontra as canecas da Família Arqueira Não perde tempo, garanta sua caneca junto com o livrão O que o Beto tá fazendo naquele carro? Pera, tá saindo fumaça Eu acho que ele precisa de ajuda Beto, você precisa de ajuda, Beto Eu preciso de ajuda, Davi Segura isso aqui pra mim Calma, Beto, eu seguro pra... Beto, você armou uma armadilha pra mim, cadê você? Davi, olá, Davi Tá tudo bem com você? Não, Beto, não tá muito bem não Agora você vai ver, você vai sofrer as consequências O que você vai pensar que tá fazendo, Davi, com esse carro? Eu vou tentar acabar com a sua raça, não Mas que vergonha, Davi Mas aquele era meu carro Toma, Beto, agora eu vou pegar aquele carro, Beto E agora você vai ver Agora você vai sofrer as consequências Não, 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 Davi Esse carro é meu As consequências, calma aí Nossa, o carro tá empinando, socorro, o carro tá louco Toma, Beto Esse carro é meu Volta aqui que você vai ver Você vai ver então agora, toma Não, 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 se for assim, Davi Eu me vingo, fica tranquilo Eu busco outro aqui pra você Não, calma, eu tenho que correr, eu tenho que correr desse Beto Ele vai tá maluco Toma Toma Uhul Beto, agora eu cansei Agora eu tô bravo Agora, vem cá Davi Você tá querendo me desafiar, Davi Volta aqui que você vai tomar agora um chute especial Ok Então, calma aí Você quer me desafiar, Beto Beto, eu vou acabar com essa raça E peraí, você tava falando de desafio Olha, você sabe que se você me desafiar com certeza Você já sabe quem que vai vencer, né Peraí É eu, né Não É claro que sou eu, Beto Ô, Davi, mas Todo mundo sabe que eu sou melhor que você em tudo Eu sou melhor que você dirigindo carro Eu sou melhor que você pulando Eu sou melhor que você dando pirueta e chute Beto, eu sou melhor que você nadando, voando, olhando, respirando Entendeu, Beto? Ah, não Mas aí você também tá roubando, né Como que eu vou ser melhor que você voando se eu nem posso voar? Ó, Beto, eu vou fazer um desafio com você então Mas só que você não vai fugir, né Não, não vou fugir Ó, antes do nosso desafio, Davi Eu tenho um desafio pra todo mundo que tá assistindo o vídeo Somente os melhores e mais rápidos vão conseguir Davi, o objetivo de todo mundo que tá assistindo é Deixar o gostei e se inscrever Antes de eu atropelar você Então, todo mundo tem que deixar o like e se inscrever no 3 1 2 3 Toma! Isso é menos de um segundo Quem conseguiu deixar o like e se inscrever? Comenta aí Eu tenho certeza que quase ninguém conseguiu Comenta aí se você conseguiu Mas, cara, isso aqui foi muito rápido Pera aí Ô, Beto, volta aqui, Beto Agora você vai ver se eu atropelou Você vai ver Davi, se prepara Bora! Bora pros desafios E agora, toma! Errou! Errou feio Bateu o carro ainda, Beto Você é muito ruim Você não consegue desistir o carro Eu não desisto ainda, Davi Toma! Vai começar Que vença o pior Davi! Eu não acredito Agora Eu estou tendo que fugir de um bicho gigante É, eu também, Beto Calma aí que eu tô com problemas aqui, Beto Eu tenho que ser mais rápido que o rápido normal E também tem esses espinhos aqui Essas bolas de espinhos O que que acontece se encosta nisso? Ah, não acontece nada Mas te atrasa É, mas eu não quero me atrasar não, Beto Olha E tem esse polvo Aqui atrás, Beto Calma! Socorro, Davi! Ele tá quase me pegando Eu preciso ganhar esse desafio Você não vai ganhar, Beto Pode ter certeza que eu que vou ganhar Não, calma Socorro, Beto Ele tá com a boca aberta Ele vai pegar o Beto Ele pegou o Beto Socorro Não, eu não posso perder Eu não posso perder Não acredito Davi! Eu perdi Nunca foi sorte Sempre foi tanto, Beto Consegui É verdade Infelizmente já eu não tive a mesma sorte Só que aqui Ganha quem conseguir 5 mil pontos primeiro É isso aí, Beto Qual será que vai ser o próximo desafio? Qual que você acha que vai ser? Eu não faço ideia Eu quero ganhar Peraí A gente vai ter que coletar coroas Davi, tá vendo? Aqui no fundo do mar tem algumas coroas E o nosso objetivo é pegar elas E trazer até a nossa cor Eu tô vendo, Beto Mas nesse aqui Esse desafio eu sou o melhor, Beto Pode confiar Pode acreditar que eu sou o melhor Eu não confio muito não, Davi Eu tô vendo eu ganhando Será, Beto? Eu acho que agora é eu que tô ganhando, hein Lembrando que eu sou o pirata azul E essas duas pessoas aí, Davi Só tão aqui pra atrapalhar a gente Sobe! Beto, eu acho que se eu levo a coroa até Até o lugar É o seu lugar aí que você entrega as coroas Eu acho que você ganha ponto Vamos testar, vai Eu vou levar no seu Não! Eu vou levar só pra ver Mas se você... Davi! Eu vou levar no seu, Beto Eu ganhei! Beto, eu não acredito que você fez isso Eu vou levar no seu, Beto Eu fui testar pra ver E eu acabei perdendo Vamos ver Pera aí, ó Quem tá em primeiro lugar aqui É você! Eu mesmo sou o rei, Davi O melhor de todos Já falei, Beto Que eu sou o melhor de todos, Beto Eu sou o melhor em nadar Respirar, andar, voar É... Andar de carro Passar comida Cozinhar Fritar, nadar Eu já falei isso aí também É, Beto Você, Davi Não é melhor em beber água Isso eu sou o melhor Mas tudo bem Eu tô em terceiro lugar Mas esse jogo vai mudar Beto, mas você sabe que eu sou o melhor Se prepara Agora a coisa vai ficar séria Próximo dia, Davi, vai ser a Valente Ih, pera A gente vai ter que correr, calma Tem que ser rápido Beto, sai Aqui O objetivo vai chegar até o final Ai, me derrubaram Foi eu que te derrubei Sai da minha traseira, Beto Ah, não Agora você vai pagar por isso, Davi Eu não tô enxergando nada Calma aí, que eu tô muito longe Quem fica no topo, Davi Vai ser engolido pela Valente Ah, pega o caminho errado Ficou preso aí, né, Beto? Ih, não acentou Acho que agora já era pra mim Acabou Calma Corre, 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 corre Calma, vou esperar o Beto Não, parede Eu não vou esperar o Beto não Porque senão Eu já era Ah, eu perdi Eu não acredito Eu vou virar esse jogo, Davi Eu vou virar esse jogo Que você vai perder agora Eu queria falar nada não Mas eu achei fácil É fácil, Davi É que eu fiquei confuso numa parte Que me levou à derrota Ai, ai Ai, ai Rei Davi vencedor, né Ah, tá muito fácil, Beto Para de deixar, Beto Para de deixar Davi, você vai ver quem tá em primeiro lugar Quer ver? Eu mesmo Eu mesmo Eu tô vendo que a torre do laranja Tá em primeiro, né Sim, exatamente Tô com licença aqui Que eu vou mudar agora Oh, tá em primeiro lugar Não, não Sai da minha torre, Beto Sai da minha torre Vamos pro próximo desafio, né Você tá falando que você tá em primeiro lugar Quando eu tô em primeiro lugar Tentando roubar a minha torre, Beto Ih, Davi A gente vai ter que permanecer vivo agora Esse aqui eu vou falar pra você que eu sou bom Eu sou bom nesse aqui Eu sou péssimo Eu já perdi Eu não acredito, Beto Também é assim que você tá deixando, né, cara Davi, é porque esse desafio é muito difícil Simplesmente é chão é lava Versão que é onde você pisa, some Olha Eu vou tentar manter o máximo de tempo possível Tem essa setinha me seguindo, Beto Socorro Tem uma setinha me seguindo É que ela manda essas cabeças roxas Ah, pera aí, Davi Eu posso mandar Ah, eu tô controlando a setinha azul Mas Ei, Davi Campeão novamente, Beto Eu ganho tudo, Beto Também é assim que tá fácil, né, cara Assim que eu ganho tudo Olha que você não tá tão distante Você tem mil pontos aí na frente Mas eu posso mudar isso Mil pontos a mais, Beto Como que eu não tô tão na frente, Beto Tô muito na sua frente Se eu ganho essa Eu ganho mil pontos Fica calmo Fica calmo E vai ser luta Meu Essa aqui é terrível Davi Aqui ganha quem conseguir mais pontos acertando o outro Fica calmo, Beto Aqui eu vou acertar todo mundo aqui Sai, luva Nossa, ainda bem que essa luva de box não me acertou Não, fala sério Eu não fiz ponto até agora Toma Agora eu vou acertar o Beto Meu Deus Eu também não fiz ponto, Beto Não, você fez 200 Olha ali Você é o laranja Não, mas Eu não tô fazendo mais pontos Socorro Eu quero sair daqui Ah, essa luva não para Eu tô com raiva Acertei o roxo aqui Toma Não acredito Ah, bom Acertei o Davi Acabei aqui, ódio Vou acabar com o Beto Estamos empatados Toma Ah, não, Davi Como você conseguiu 200 pontos nesse golpe em mim? Eu não sei, Beto Eu... É aleatório Sei lá, cara Aí, ó 500 pontos Opa, 300 Toma 500 pontos Eu tô com 500 Estamos empatados Empatou Terminou Empatou Empatou Todo mundo Só o roxo que ficou com 400, cara Mas, ó Eu terminei com 500 Terminou do mesmo jeito Davi tá muito próximo de fazer 5 mil Eu vou fazer 5 mil, Beto Eu já aceitei isso Você também tem que aceitar isso Peraí Ah, esse aqui, Davi É muito bom Eu gosto desse Porque ganha quem conseguir pegar mais doces Só que se você acerta seu amigo Quer dizer, seu inimigo, né? Você tira doce dele Você não é meu amigo, Beto Ah, é que você não é meu amigo, não Me acertaram aqui, sério Que vergonha pra mim Toma Toma, Beto Toma você também O problema é que agora eu fiquei zerado Nossa Nossa, o Beto zerou Eu tô no máximo aqui Ah, tudo suave, né? Vou tentar juntar mil Será que eu consigo juntar mil? Tá de boa aí, Davi? Eu tô de boa, Beto Vem cá, vem cá, vem cá de novo Eu não sei se você tá tão de boa Vem cá de novo pra você ver Vem cá, então, pra você ver Tem coragem? Vem cá, seu cara de pau Vem cá de novo pra você ver, então, Beto Vem cá Venha Venha Ah, não, mas é possível Na minha câmera, Davi Você tava mais distante Eu não sei o que tá acontecendo Pois venha, Beto Aqui, ó Rei Davi campeão Aqui não tem como, Beto Aqui não tem chance Aqui é o Rei Davi campeão O melhor de todos Vai, Davi Vamos continuar, então Pra ver quem vai ser campeão Então tá bom, Beto Então tá bom Você quer continuar? Você quer continuar? Você quer mesmo me desafiar? Davi, eu vou deixar o roxo ganhar Eu sei que eu não vou conseguir O problema é que nesse aqui Esse desafio Eu acho que eu sou o melhor Esse desafio aqui Você tem que ser igual um louco Sair igual um louco Quebrando tudo pra conseguir quebrar Calma Eu tenho que ser rápido Pessoal, olha só Agora eu tô Eu tô apertando que nem um louco Eu tô apertando que nem um louco Não, não, não Eu paro Eu paro Eu não tô passando eu Eu passo, Beto Eu tô na frente do Beto Eu tô na frente do Beto Eu tô fazendo muito barulho Eu tô quebrando meu teclado, pessoal Mas eu vou me sentir Eu acho que nem dá pra ver Eu acho que nem dá pra ver Davi que você me passou Porque meus pontos Tá embaixo da sua piscina Olha aqui, pessoal Eu tô aqui Tá embaixo da câmera do Davi Meus pontos Eu tô mostrando Eu vou vencer Eu vou ganhar Mil pontos Não, eu tenho que fazer mil pontos Dá tempo, dá tempo, dá tempo Dá tempo, dá tempo Eu quase quebrei o meu teclado É Eu quase quebrei o meu monitor Mas tá suave Eu consegui Consegui passar Eu não sei como, Beto Eu quebrei tudo Pra empatar com o Davi E perder 5.449 Beto Você não consegue nem me acertar, Beto Vai começar agora a revanche Parabéns, Davi Você venceu Você foi muito bem Meus parabéns Eu já falei Eu já falei que eu sou o melhor, Beto Eu vou ganhar de novo Eu vou ganhar de novo Não vai ter mais chance pra rei Davi Dessa vez, Davi Eu vou jogar com a maior seriedade do mundo Não vai ter como vencer Ó, Beto Esse mapa aqui Eu tenho uma estratégia Que eu fico aqui em cima E eu não sou acertado por nada E olha só Eu fico suave, cara Tem certeza que tá funcionando isso aí? Tenho certeza absoluta, ó Eu tô suave Eu não sei não, Davi Beto, você não vai roubar esse meu lugar, não Ó, ó, tô suave Essa bola de espinhos acabou com a minha graça Ó, Beto Eu fico de boa Nada me acerta Opa, opa Essa bola de espinhos aí Mano, como você faz isso? Você tá roubando Mas, fala a verdade Isso aqui é muito roubado Eu não tô roubando não, Beto Eu tô jogando Isso é roubar, cara E aí? O jogo deixa Então não é roubar Pô, cheguei também Então fiz a mesma estratégia Então, você também tá roubando, né? Você tava falando que eu tava roubando Beto, isso aqui Porque se o inimigo faz, né? Ó, Beto Esquece aí, Beto Já vamos pra próxima partida? A gente tá empatado Você tá com mil pontos E eu também tô com mil pontos Vai com calma, Rei Davi Opa É terrível Esse ganha quem fica com a coroa da cabeça Ah, eu tenho que ficar com essa coroa Porque eu sou o Rei Davi Eu tenho que ficar com a coroa Eu tenho que ficar com a coroa Porque eu sou o Betão do Pão Não, você não é Betão do Pão, Beto Eu sou o Rei Davi Para de me bater, o cara tá louco O Roxo tá com a coroa Ah, corre Corre, Davi Corre, Davi Eu vou correr mesmo Tô nem aí Corre mesmo Não, Davi, volta Vem, Beto, vem Vem, 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 vem Não Isso, Roxo Boa, Roxo Muito obrigado, Roxo Muito obrigado, nada Vem cá, Beto Maldito Devolve essa coroa Calma Consegui vencer Não sei como Nossa, 781 pontos Uh, recuperei Recuperei Não, Beto Mas eu já venci Não adianta mais Não adianta mais Aqui é o Rei Davi O melhor de todos Beto 1.814 pontos Contra 1.596 Beto É isso mesmo Você tá passando essa vergonha mesmo, Beto Só uns 200 pontos, Davi Você teve sorte de conseguir me tribular Tá passando essa vergonha mesmo No canal, Beto Você não tava falando disso Davi Fica calmo, rapaz Opa Essa aqui é difícil, hein Essa aqui é difícil mesmo Calma Calma aí Tem que entregar presente na porta das casas Calma Eu tenho que jogar nessa porta aqui Beleza Eu vou jogando, vou jogando Opa, opa, opa Pera aí, Davi Você tá... Como que você conseguiu mais pontos? Como que você me passou? Você manda mais presente? É, Beto Na verdade eu tô jogando, tipo Nas casas aqui Beleza Aí errei a casa Sabe o que tava acontecendo, Davi? Eu não tava mandando nas duas casas Por isso que você tava vencendo E agora eu tô vendo que você tá perdendo realmente Não, calma aí Eu confundi tudo Davi, Davi Beto, eu confundi as casas, Beto Eu confundi as casas, Beto Davi Eu terminei no zero Ficou com zero pontos, Davi Eu não acredito nisso O Beto nem passou Calma aí Sai daqui, sai daqui Ah, eu não acredito, Davi Passando vergonha no canal do Rei Davi Silêncio, Beto Silêncio, Beto Ó, vamos pra próxima partida E vamos ver quem tá passando vergonha mesmo Beto tá todo se achando aí Só porque ganhou uma Esse aí é a primeira, né, Beto? Primeira Primeira na vida, né? Mas esse aqui é muito difícil Esse ganha Quem amassar mais fantasmas A gente tem que ficar pulando igual o besta Aqui na cabeça desses fantasmas Eu tenho que pular em vários Eu quero ganhar Sai de perto Sai de perto de mim, Davi Esses aqui são meus Da parte de cima Nossa, eu tô pulando em um monte de fantasma Nossa, você conseguiu um combo muito bom que eu vi Vai, vai Pula em mais Pula em mais Pula em esses fantasmas aqui Fantasma Pula, pula, pula Nossa, tá muito difícil Calma, pessoal Vai, né, vai Calma, Davi Fica calmo Você tá muito nervoso Eu acho que você tá com medo de perder Eu tô com medo de perder Mas só que eu não vou perder Eu sei que eu não vou perder Porque eu sou o melhor Rei Davi É o melhor de todos Só olha a pontuação Quem tá com mais O Rei Davi é o melhor de todos, sabe, Beto? Sabe que o Rei Davi é o melhor de todos Davi, quem tá com mais pontos? Só pra saber Eu mesmo Rei Davi Ganhou por pouquinho Ganhou por pouquinho Eu mesmo, Rei Davi Não, eu sou o melhor de todos, Beto Não tem como Não tem falação Ó Não tá assim, Beto Agora, bora, Davi E você vai perceber que eu vou vencer Você tava tampando meus pontos Por causa disso eu tava perdendo Olha só, pessoal Eu tava aqui, calma Eu tava aqui nesse lugar Agora eu vim pra esse lugar aqui Pra mostrar os pontos do Beto Calma aí, Beto Eu tava falando com a galera Não dá Isso aqui não vale Isso que é injusto Opa, opa Aqui, Davi Esse minigame como é que é? Tá todo mundo pegando fogo E o objetivo É se apagar Vem, Beto Vem, Beto Entendeu, Davi? Tipo, a gente tá pegando fogo Daí tem um bombeiro aqui E o nosso objetivo é apagar o fogo aqui no meio da água Calma aí que agora eu vou acabar com a raça do Beto Vem, Beto Toma Davi, para de me atacar, Davi Vamos sem se atacar, vai Tá bom Ó, vou ficar aqui então Vai Na paz, na humildade Davi, você tá ganhando Eu acho que eu tenho que te atacar É, Beto Eu tô ganhando, você sabe que eu tô Eu não tava andando fora da água Eu tava andando, olhando pro nada Vem, Beto Vem, vem Agora Agora eu vou ganhar isso aqui Eu que vou ganhar isso aqui não Não Ganhei Por pouco você ganhou Por pouco Por pouco Vem, Beto Vem, Beto Melhor de todos Rei Davi Imparável Incansável Davi, eu ainda tô na frente Eu ainda tenho que ganhar mais essa Eu tenho que ganhar mais essa Pra eu acabar com a raça do Beto Eu tenho que passar ele Pelo menos se eu passar em um ponto Eu já ganho Já tô feliz O quê? Em um ponto? Se eu te passar em um ponto, Beto Já tô feliz Em uma partida, né? Você tem que... Davi Ó, essa aqui é muito difícil Essa aqui é complicada Calma Como é que é? A gente tá dentro desse carro E o nosso objetivo É se abaixar quando passa essa listra E pular quando vem um espinho Só que o Davi tá passando vergonha É, eu pulo errado, Beto É que eu pulo errado Mas tá suave Por quê? Tá de boa aí, Davi? Tá de boa Tá de boa Calma aí que eu não posso olhar Eu tô muito concentrado, pessoal Agora Até agora eu não tomei nenhum dano Muita concentração Ah, o Beto é bom Esse aqui o Beto é profissional Esse aqui Não dá Esse é o único desafio que eu sou bom Esse eu posso dizer mesmo Que eu sou melhor que o Davi Ô, meu Deus Calma, vai Pula 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 É, Beto Você tomou dano aí também Eu sei que você tomou É Mas eu só tomei um Você quase caiu na lava Quase foi pra lava Muito bem Eu e o Beto empatamos Davi Mais 200 pontos E eu venço Eu não posso Eu não autorizo Eu não posso deixar o Beto vencer Opa, pera aí Mas como que é esse modo? Eu não sei, Beto Eu queria entender como que é Pera aí Tem que... Pera aí Tem que pegar essas cabeças? Eu acho que sim Quem pega mais cabeça ganha Calma aí A minha cabeça Eu tenho que pegar a minha cabeça Não, mas pode pegar qualquer uma, Davi Não é só sua Toma, Beto Ganha quem pega mais Vai, eu tenho que pegar a cabeça Peguei mais uma Peguei mais algumas aqui Não vale Na hora que eu fui levantar Você já conseguiu me derrubar de novo Isso é muito roubado Boa, já vou pegar outra Toma, Beto Não Tchau, Davi Nossa, peguei várias agora Nossa, agora também tô pegando várias aqui Toma, Beto Toma, Beto Cai aí, tá dormindo, Beto? Toma, Davi Beto, você tá dormindo no jogo aqui, Beto Você não pode dormir aqui, Beto Davi, que isso? Tá deitado aí, Davi Eu acho que alguém tá com mais pontos que o Davi E aí, Davi? Consegui Consegui empatar Agora eu venci uma E o Davi venceu uma, né, Davi? Olha a festa do Betão Olha, o Beto ganhou essa Tão empatado Eu ganhei uma O Beto ganhou outra Agora é pra desempatar Eu vou ganhar do Beto É agora Agora vamos desempatar Que vença o pior Ah, não Esse desafio não, Davi Você sabe como ele é, né? Sim E pera, Beto Eu falei que vença o pior Na verdade que vença o melhor Porque eu sei que eu vou vencer isso aqui Não, eu não sei não O problema é que quando um perde Ele pode, Davi Ficar mandando cabeça nos outros Você pode controlar Pra mandar uma cabeçona em mim, Davi Como que eu controlo, Beto? Eu não sei como controlar É só mexer ali, ó Essa mira Você vai conseguir Ih, perdi Ah, agora que eu tô vendo Tem uma mira aqui É, mas eu terminei em primeiro Dessa vez, hein, Davi Já começou mal 400 pontos Tá bom, Beto Eu tô com 168 Mas tá suave Porque agora no próximo desafio Eu vou vencer isso aqui Eu tenho uma péssima notícia O quê? Esse desafio Acaba com 3 mil pontos Calma, calma Que eu posso virar ainda, pessoal Quem tá torcendo pra mim Fica calmo Que eu vou vencer isso aqui Toma, Beto Toma Ô, me acertou Mas eu te acertei Chegou a hora da gente resolver, hein, Davi Chegou a hora de resolver Ih E é na batalha É na luta É no soco O pior é que dá, Davi Pra todo mundo tirar mil pontos aqui, sabia? Dá pra todo mundo se acertar E sair todo mundo com mil pontos É, mas eu não vou deixar o Beto Sair com mil pontos aqui, não Tá louco? Eu vou vencer, Beto Como você não vai deixar? Como você não vai deixar? Hum... Tá bravo, né, Beto? Mas calma que... É, lógico que eu tô nervoso Se eu tô com 700 pontos Se eu tô com 700 pontos Eu tô na sua frente Isso que eu sei Vai tá com 400 pontos Eu não posso deixar isso acontecer Sai daqui Esses caras são muito chatos Mil pontos Eu não posso deixar o Beto Boa, 400 pontos Mil pontos Eu tô na frente do Beto Finalmente Ah, não Acabou o desafio Venceu o desafio E agora eu tô na frente do Beto Agora é pra vencer Essa aqui é pra vencer, pessoal Eu falei pra vocês confiarem em mim Calma, Davi Olha só, meu Tá bastante na minha frente Vamos continuar Quem tá torcendo pro Betão Se prepara O time do pão vai ser o time da vitória Pera aí, Beto Mas o rosa tá em cima de todo mundo Avalanche Vai, vai, vai Bora, bora, bora Davi, o rosa tá em cima de todo mundo Mas tem que lembrar de uma coisa O quê? Ah O desafio é eu e você É, é verdade Ah, Davi Sério, para Não me ataca aqui Porque, juro pra você O você me atacou E eu tava embaixo na minha câmera Mas por algum motivo Eu caí Não Perdeu? Ah, não Mas pera Por que o poso do Beto tá aumentando? Porque eu tô vivo Você tá vivo? Mas como que você tá vivo? Eu não tô te vendo Como não? Eu não tô te vendo Pra mim, pra mim Você tá invisível, Beto Eu tô descendo Eu tô aqui junto com o roxo e o rosa Ah, pra mim você tá invisível Ah, Beto Eu vou atacar eles Porque você viu eles caindo? Eu vi, Beto Parabéns, ó Você ganhou essa aqui com mil pontos Mas eu tenho que ganhar a próxima agora Eu tenho que ganhar com mil pontos a próxima Senão já era pra mim Deixa eu ver Será que eu te passei? Passei Passei o Davizão Mas o rosa tá na frente Eu preciso de mais 200 pontos Pra empatar com o Beto Davi Não vai conseguir, não Ah Ai, ai, ai E esse desafio a gente... Sabe da estratégia, né, Beto? Esse desafio a gente vai terminar empatado Sinto muito Ah, aqui não dá Aqui Beto, eu não vou deixar você passar Como que você tá tomando a minha frente? Não vai, não vai não Eu não vou deixar você passar Eu não vou deixar Toma Vem Fica calmo, Davi Fica calmo aí, Davi Não, Beto Você não vai tomar a frente Fica pra trás, Davi Fica calmo Vai, Beto Vai, Beto Fica você calmo aí Fica comendo poeira aí, Beto Davi Fica comendo poeira aí, Beto Eu tô com mil pontos Muito obrigado Não, agora eu tenho que conseguir mil pontos Senão já era pra mim Já era Os dois estão empatados O problema É que esses mil pontos Podem sumir Basta se atrasar, eu acho, né? É, Beto Será... Empatamos Eu e o Beto empatamos Mil pontos Será que acabou? Porque é três mil pontos Ih Acabou Vixi Eu não posso Não Não O Rosa venceu O Rosa venceu Eu não acredito Eu me demito Eu vou embora Parece que nem o futuro esperava, Beto Eu vou embora Eu vou passar daqui Tchau